Marina, agora é só esperar o desfile começar e partir pro abraço. Vai dar tudo certo, você vai ver. Ai, obrigada, viu, Caio. Se não fosse por você, nada disso estaria acontecendo. Pois é, mas a minha participação ainda não acabou aqui, ó. A música do desfile. Ah, não. Jura que eu posso usar, Caio? Mas aqui tá todo o seu trabalho, todas as suas noites de solidão. Pois é, você fala pra galera que quem fez a música foi Caio Lengruber, que de repente pintam uns eventos e nela descola uma grana. Claro, claro, você merece, Caio. Eu fiz as roupas, né, mas o evento todo, quem a organizou foi você. Você sabe por que eu fiz isso tudo, não sabe? É, claro que eu sei. Quer dizer, eu imagino, né? Então fala pra mim, por que você acha que eu te dei essa força toda? Ai, Caio, tem certeza que ia falar disso? Agora eu ainda tenho que distribuir tudo isso aqui. O desfile já vai começar. É muito importante pra mim. Você é bem, a gente não volta a se entender. É, por que, Caio? Por que eu devolvi as coisas pros meninos do Loft? Eu te dei um baixo novo. Acho que você viu o quanto eu tava precisando de você e resolveu me ajudar, né? Como é que é, Marina? Que papo é esse? E agora, por favor, do seu comercial, eu vou perder o meu namorado, Domingos. Calma, Regiane, calma, respira e concentra. Olha, eu sei, entendeu? Eu sei do poder de influência da mídia, eu sei que isso é uma coisa forte. Mas, Regiane, como que eu ia adivinhar que a gente ia transformar o Diego numa celebridade instantânea? Não sei, Domingos. Eu sei que eu não quero dividir meu namorado com fã-clube nenhum. Tá, tá? Eu entendo, entendo sua postura. Namorada ciumenta e isso é difícil, eu sei como é. Mas, Regiane, o que eu posso fazer? Eu não sei, não sei, Domingos. Não sei, se vira. Você criou um monstro, agora você dá um jeito. Tá, tá, ok. É isso, Regiane. É isso, você matou a charada. Pensa comigo. Se eu tive o poder de fazer, eu tenho o poder de desfazer, certo? E com Domingos Gentil é assim, ó. Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e tudo vai. Pode deixar, eu vou resolver tudo. Já pensei. O que você tá falando, Marina? Você comprou as coisas que eu roubei do loft? Até o baixo que eu vendi pra me livrar da chantagem do Muxiba? Ué, Caio. Por que você tá tão nervoso? Não foi por isso que você resolveu me ajudar? Claro que não, você tá doida. Marina, eu não vou pra casa desde ontem. Eu não sei disso. Eu fiz isso porque eu gosto de você. Não adianta, né? Você não consegue me ver como o cara legal que tá do teu lado. Se eu tô perto porque tem alguma coisa rolando. Não, Caio. Não, eu... Não consigo te ver como um cara que desperta uma coisa boa, hein? Tá. Tá, tudo bem que você me desmonta quando eu resolvo jogar na minha cara tudo o que você pensa. Mas ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo você me encoraja, sabe? Você me faz acreditar mais em mim. Só isso. Dá licença, gente. Dá licença, 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 licença. Marina, desculpa eu atrapalhar, mas o desfile tem que começar agora, tá? E se eu quero ver muita badalação, muito agito, Penélope e Valentina tá na área. Vamos lá. É isso aí, hein, galera. Vamos lá. Sorte pra nós todos. Olá, amigas. Depois do Homem Compacto, eu estou aqui pra apresentar a nova sensação do mercado. Ele é um homem diferente, que gosta de expandir os horizontes. Tem tecnologia de primeiro mundo. Ah, e o melhor, ele não entende tudo que a gente diz. Então, com vocês, Homem Importante. Alô, garotas do Brasil. Eu vim de um país distante. Eu navegar os mares mais agitados. Eu atravessar os trilhas mais perigosas. Os desertos mais escaldantes. E as noites mais escuras no meu caminhado. Tudo pra estar aqui com vocês. Eu sou bonequíssimo Homem Importante. E aí, vocês gostaram? Eu também. Então aproveite a valorização da nossa moeda e invista no seu Homem Importante. Tato. Corta. Ai, adorei. Gostei. Parabéns, viu? Ai, gente, será que vai dar certo isso? Ah, tomara que sim, né? Porque se o Diego pode ser atacado por mulheres, eu também posso, né?